Olá, bom dia. Até agora nós temos 14 casos suspeitos do novo coronavírus, porém nenhum caso ainda foi confirmado. Para dar mais informações sobre como a cidade está lidando com essa epidemia, nós estamos aqui com o prefeito Isaías Santana. Prefeito, então quais as medidas que a prefeitura está tomando para conseguir conter essa pandemia? A primeira e mais importante medida é desestimular a concentração de pessoas. Por isso, todos os eventos, todos os serviços e todas as atividades que têm a potencialidade de concentrar mais de 50 pessoas, nós estamos suspendendo. Já foram suspensas e nós devemos levar a sério essa medida de restrição. A segunda é no próprio serviço público. Como nós temos órgãos, departamentos, salas que têm mais de 25 pessoas, nós fizemos o sistema de revezamento, para que não haja em local fechado nunca mais do que 25 pessoas. Com essas duas medidas, nós estamos diminuindo o risco de contaminação, para que a gente possa reduzir o impacto desse vírus e preparar o sistema de saúde para acolher aqueles que eventualmente precisarem. Agora, quem precisar resolver algum problema que, de repente, não atende bem em relação aos impostos, alguma multa, como é que vai ficar essa situação para o munícipe, prefeito? Como a recomendação é que as pessoas fiquem em casa, principalmente os maiores de 60 anos e aqueles que, por algum motivo, têm algum problema de saúde, nós estamos facilitando esse atendimento dos serviços da prefeitura. Quase todos os serviços, 80% deles, já podem ser feitos de casa, já estão digitalizados. Mas, se alguém precisar vir até a prefeitura, não tenha pressa. Os prazos para vencimento dos tributos, os prazos para pagamento de suas obrigações, foram prorrogados todos por 30 dias. De tal forma que, neste período inicial, as pessoas não pagarão juros, não pagarão multa, se eventualmente decidirem ou não puderem fazer à distância e precisarem vir. Se vierem, nós teremos um sistema de senha. Nunca terá mais do que 25 pessoas sendo atendidas. As pessoas aguardarão fora do local para poder, num recinto, no Atende Bem, não ter mais do que 25 pessoas. Certo, perfeito. E agora, o que a população civil pode fazer para ajudar a prevenir e ajudar o poder público? Evitar toda reunião, todo encontro, todo local fechado ou aberto com muitas pessoas. Evitar também ir ao serviço de saúde, estarão funcionando, mas para casos extremamente necessários. Pequena gripe ou sintomas de gripe não deve assustar as pessoas, porque a situação fica mais grave quando há febre, quando há dificuldade de respirar, quando há diarreia. Então, quando tiver esses sintomas mais graves, a pessoa deve socorrer e ir ao posto médico. Mas casos normais, não vá. Nós temos várias medidas na área de saúde, que a secretária Rosana vai anunciar, para facilitar esse atendimento, para que a gente tenha o menor número possível de pessoas concentradas. E a gente também pede para entidades, para os clubes, para entidades que têm asilos, por exemplo, que tomem todos os cuidados que estamos recomendando. As igrejas modifiquem os seus sistemas de eventos, de cultos, de missas, para, nesse momento, fazermos um esforço tremendo para que não haja uma contaminação em massa. Enquanto os números estiverem razoáveis, a gente pode dar resposta satisfatória com a saúde. No momento em que o número de contagiados sair do controle, a gente não tem como resolver. Por isso, vale a pena fazer grandes esforços nesse momento. E ainda não é motivo para a população ficar em pânico, é isso? Não, em Jacarei não, não temos nenhum caso confirmado, 14 sendo analisados, mas mesmo assim é um número pequeno, mas isso não nos dispensa das medidas preventivas, porque o segredo é estar à frente, tomar as medidas de prevenção, antes que haja uma contaminação em número maior. Tá certo, perfeito. Muito obrigado. Lembrando que o poder público pode atuar na prevenção, mas a população é muito importante que faça parte dela, afinal, a população é a maior parte da cidade. É com vocês aí no estúdio.